A Brusque é uma cidade que eu amo, aprendi a amar, minha família aprendeu a amar, pelas oportunidades. Meu nome é Rosiane Silva Cunha, eu tenho 41 anos, eu sou da cidade de Ananideua, no Pará, e estou 4 anos em Brusque. A gente tinha loja de açaí lá no Pará, e o Pará começou a passar por situações difíceis, devido à situação financeira do Estado, e a gente teve que fechar as nossas salas lá. E um dia foi um rapaz aqui de Brusque, ele era caminhoneiro, ele foi fazer entregas, e ele fez um pedido para a gente de açaí. E ele começou a falar sobre a cidade de Brusque, falou o quanto era organizada, foi falando tudo sobre a cidade. E eu tive a curiosidade de conhecer, e eu falei para o meu esposo, eu vou conhecer essa cidade. A gente pesquisou sobre a cidade, e o meu esposo na época disse, eu vou procurar alguém que more lá, será que tem alguém conhecido que more lá? Então a mãe dele, a vizinha da mãe dele, mora aqui. Ela já morava há 4 anos na época. Então ele entrou em contato com ela, e ela falou, pode vir, diga para ela vir. E eu vim para cá. Quando eu cheguei aqui, eu coloquei o pé na cidade, eu me apaixonei logo de primeira. Olhei assim, observei, e me apaixonei logo de primeira. Com 15 dias eu comecei a trabalhar. Eu vim primeiro, com 15 dias eu comecei a trabalhar. E a minha família ficou lá, meu marido, meus filhos. A gente fechou a loja que a gente tinha, a nossa casa, e ele ficou morando com a minha sogra. E eu vim. Passei 4 meses aqui sozinha, eu comecei a me organizar. E depois de 4 meses eles vieram para cá, para Brusque. E não só eu, como eles se apaixonaram pela cidade. Eu sempre falo que Brusque é a cidade das oportunidades. Então a gente encontrou a oportunidade, muitos paraíso que vêm para cá encontram oportunidades de trabalho, de recomeçar a vida. E nós recomeçamos, para quem veio só com uma mala, hoje, graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado nessa cidade. Então eu me senti muito feliz, assim, quando eu cheguei, eu olhei, observei bem a cidade e vi que era tudo o que eles tinham me falado. Entendeu? E não me arrependo. Nenhum momento. Se eu pudesse fazer de novo, tudo de novo, fazer essa viagem para vir para cá, eu fazia. Como eu fiquei 4 meses só aqui, eu fui me organizando ali, comprando as minhas coisas, aluguei um apartamento. E sempre conversava com meu esposo sobre a cidade. Ele, quando chegou, ele já... ele não teve o impacto que eu tive, assim. Ele ficou querendo voltar. Os meus filhos não, os meus filhos ficaram igual eu, mas ele quis logo voltar. Depois de um mês, ele já foi se adaptando ali e hoje ele não quer mais voltar. Como a gente tinha negócio próprio lá, ele sempre foi acostumado a trabalhar para ele mesmo. A gente tinha 15 anos, nossos negócios próprios, as nossas lojas lá. E ele, quando chegou aqui, ele trabalhou como tecelão, carteira assinada, ele trabalhou. Mas ele sempre falava, quando eu tiver oportunidade, eu vou abrir o meu negócio próprio. Então, como a gente tem essas viagens do Pará, os pessoal começaram a trazer a farinha, o açaí, já vinham trazendo. Ele começou a fazer pedido, mesmo trabalhando. Então, a gente vendia ali na nossa casa. A gente fazia essas vendas na nossa casa. Aí eu falei para ele, ó, como as pessoas vêm bem, vêm muito atrás, está crescendo cada dia mais e mais, a gente precisa abrir uma loja, que vai ser melhor, vai ser mais cômodo, não só para os nossos clientes, mas para a gente também, né? Eles querem entrar, eles querem ver, eles querem tocar no produto, tudo isso. Então, eu passei aqui e esse aqui era um ateliê. E a senhora daqui, ela que é responsável pelo prédio, e eu falei com ela. Durante uma semana que eu falei com ela, o rapaz entregou. E a gente entrou, começou a organizar. A gente começou só com o freezer, entendeu? Só com o freezer e a vontade de... Trouxe as coisinhas de lá. E agora, tá, a gente faz entrega, a gente tem o Instagram daqui. Então, o Senhor só tem abençoado cada dia mais e mais. Lá no Pará, é todo, muitos temperos, tipo de pimenta, entendeu? A nossa culinária é muito mais forte, assim, sabe? Muito mais apimentada, como diz a história. Mas a dificuldade foi essa, porque, assim, amizades, ciclos de amizades. Graças a Deus, eu tenho grandes amigos aqui, entendeu? Pessoas que acolheram a gente. São muitos amigos que a gente tem. Mas a maior dificuldade foi essa. A Brusca é uma cidade que eu amo, aprendi a amar. Minha família aprendeu a amar. Brusca é a cidade das oportunidades. A gente foi bem acolhido aqui. Muito bem acolhido. Tudo que eu precisei aqui nesse lugar, Deus, Ele supriu nossas necessidades. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que, como era inverno, eu não trouxe, gente, não. O inverno do Pará é totalmente diferente daqui. Então, eu fui na igreja católica. Eles me ajudaram ali com roupas. Eu nunca vou esquecer. Eles me ajudaram com cestas básicas. Me ajudaram a minha família. Até o momento que meu esposo chegou. Tudo de me ajudar, ajudaram quando ele chegou. E quando a gente se alicerçou ali, que ele começou a trabalhar, foi uma grande ajuda. E hoje a gente retribui. Como a gente retribui? É ajudando também. Nós fomos ajudados e hoje a gente ajuda também eles. Então, é uma cidade assim que acolheu, que ajuda as pessoas que vêm de fora. Então, é uma cidade que eu sempre falo, mora no meu coração. Amo essa cidade. Respeito muito. E se um dia a gente for embora daqui, é uma cidade que vai morar no meu coração para sempre. E se uma cidade que vai morar no meu coração para sempre.